Guitarra Dan Bruno Explica aqui pra câmera porque que você está invadindo o Drops do Danilo Porque nós fizemos a fusão Ah, então na verdade você é Druno Desta vez foi perfeito Finalmente me aparecerá O guerreiro que derrotará Majin Bu Brudan Brudan Achei mais bonito do que Danbru Brunilo Brunilo É o Chippo É o Chippo casal Brunilo É que eu estou com preguiça de gravar Na verdade eu não sei tocar Aí você vai fazer Na verdade ninguém sabe gravar Tá bom Tá bom? Vigou a mescla dele Cara, não vai dar um jazz da porra isso aí não? Você usando o tremulo, eu usando esse tremulo Não, porque nessa parte eu não uso o tremulo Você usa Você usa o tremulo Ah, mas aquela Gay Comandante você está com o tremulo também É assim, não vai dar um jazz não nisso aí? Não Todo mundo usando esse tremulo, um efeito repetido assim Acho que não Deixa eu só Ah, deixa eu só mais Ah, essa é a última É, na verdade essa sequência toda O segundo verso é a mesma coisa Só copiar e rolar Exatamente a mesma coisa Mesmo tempo, tudo bom Vai colocar aqueles termos depois Aquele tremulo a gente já fez Ah, é você que gravou, né? Eu gravou a minha guitarra Ah, essa aqui? E o que você vai gravar aqui? Só esse pedaço Eu vou gravar o refrão Introdução E saída de refrão É a ponte Eu vou gravar tudo, caralho Põe pra tocar que eu gravo Eu tô feliz, eu tô comendo Coxinha, velho Oferece aí pra galera, velho Meu irmão, trouxe as coxinhas pra mim Não, pra você parar Deve ter umas 800 pessoas aqui atrás da câmera mesmo Opa, eu gosto de apostas Peraí, deixa eu ligar aqui a câmera Eu vou gravar no máximo em 18 takes O que dá mais, que dá menos? Ó, tudo Gosta a música É só música? Caralho Eu acho que dá Vou gravar em dois takes Tá bom, mano Tá bom? Cê tá me formando Cê tá me formando Cê tá me formando, formando, né? Inception Inception? Tipo, ah, o dele, né? É Deixa eu mostrar as lindas pra vocês Vem, vai gravar daqui, né? Kiko Loureiro Kiko Loureiro Kiko Loureiro Kiko Gorteiro Então, isso daí, ó Kiko Bolseiro Deixa Pega isso aqui do outro Kiko Goleiro E Kiko Loureiro Muito bom É, só vai te formar E tem só a entrada desse aí também Que é diferente, né? Tá, 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 tá Então, não merece pra mim não Porque eu tô fazendo a guitarra que é você Não, mas eu não faço Eu não fiz isso Então, tem que gravar Não, mas aí Então, mas é com timid diferente Não, não é com tremor Não, acho que é, Bruno Você fez igual na outra Não, mas a entrada não é com tremor É Ouve na outra Na outra eu não coloquei tremor nessa parte É pra ter posto É pra ter colocado É igual o primeiro pra refrão Olha o primeiro pra refrão Eu não sei o que é pra refrão Mas a gente sabe o que é isso É isso aí, né? Eu não sei o que é isso aí Eu tenho Essa última nota Eu sempre fiz no ensaio Fazendo a mesma coisa Fazendo a mesma nota Com tremor, de um jeito É Pra manter o timbre lá Só entra no Só entra aqui Aliás, tá bem pesado Não sei se vai ficar legal pra aquela parte não Não sei se vai ficar legal pra aquela parte não Tá bom, tá? Tá bom, tá? Isso aí, né? Aham Mais um Próximo Próximo Manda próxima, papai Que é assim, papai? Tinha uma coisa Vou levar mais uma Manda próxima E aí, tá bom, tá? E aí, tá bom, tá? E aí, tá bom, tá?